Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Saibem Notícias, para quem não me conhece, está aparecendo meu nome aí embaixo, agora você me conhece, beleza? Esse vídeo vai ser um vídeo bem diferente do que eu posto aqui no canal, eu quero trazer uma dica para você, uma dica assim que não vai ter ninguém que vai te falar isso aí, pelo menos eu acho, digo isso quanto a empresa, alguém que está vendendo, não vai te falar sobre isso, tá? Não sei se alguns canais já falaram sobre isso, não sei, o que eu vou dizer aqui é referente à experiência que eu tive e o que eu recomendo que você não faça, tá? É isso. Referente ao tema, se você se interessou, cara, eu não sei quanto tempo vai levar esse vídeo, então põe na velocidade 2 e assiste, se você não consegue entender, põe na velocidade 1.5, ou então tenha paciência. O que eu posso te dizer, esse vídeo, você vai ter que trabalhar algo chamado paciência. Se você não tem isso, saiba que é um problema, cara, que vai te prejudicar ao longo da tua vida. A paciência pode te gerar um baita de um lucro e te tirar de uma roubada. Então, esse vídeo, por si só, já vai trabalhar a paciência. Se você tiver ela, você vai se salvar em diversas negociações, coisas da sua vida. Eu, pelo menos, acredito nisso e o que eu vou passar vai provar isso, tá certo? Então, a vinheta já foi, vamos conversar sobre. O que acontece, pessoal? Eu, o ano passado, eu adquiri um bem. Foi uma moto, não vou falar o modelo, nem nada. E na época, né, eu queria, eu tinha, faz pouco tempo que eu havia tirado a habilitação, na verdade, tirado não, né, acrescentado a letra. E beleza, fui cotar uma e eu e minha esposa, a gente achou muito louca a moto e a gente decidiu comprar. Só que a gente cometeu um erro e esse erro é o que trabalha algo chamado paciência. Paciência, tem que ter paciência. A gente foi lá e financiou o maldito do veículo. Tá, qual que é o problema, né? O problema de você financiar, isso ninguém vai te falar, tá? É uma coisa muito simples, isso você já sabe. Um veículo que custa, por exemplo, 15 mil, você vai pagar, no mínimo, um veículo mais meio. No mínimo. Às vezes é um veículo, mas quase outro e assim por diante. Isso depende muito dos juros, banco pra banco. No mínimo, tá? Beleza. E você acha que, pô, tá tranquilo, né? Eu vou até abrir a calculadora aqui. Vou deixar ela aqui do lado e a gente vai conversando junto. Tá. Aí você separa, você pensa, né? Eu lembro que eu fiz 48 parcelas de 598 ou 589. Acho que é 589. Dá em torno de 28.272. Quanto o veículo valia, né? Na época, né? Em nota fiscal, 17.390. Isso significa que, 17.390, 10 mil ia pro banco de juros. Um veículo custa 17, certo? 10 mil vai pro banco. Um veículo, presta bem atenção, de 17.390. Se você dividir por 2, 8.695 é o valor dele. Ou seja, eu estava pagando um pouco a mais que metade de um veículo e meio e um pouquinho a mais. Tipo isso. Beleza. O que que eu quero que você entenda? Você já sabe disso. Você sabe o que eu tô te falando. Tá. Mas você vai entender coisas que não vão te falar. Principalmente as grandes concessionárias. Ou algumas concessionárias que decidem falar o seguinte. Documentação grátis. Não tem frete. Tudo incluso. Ou o cara barganhar com você falando. Te dou o IPVA. Te dou o licenciamento. Calma. Não vamos chegar lá. E aí, você tem esse valor. E quando você pode fazer um financiamento? Quando você tá tranquilo você fazer o financiamento? Ah, lembrando. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, mas você só tá assistindo ele no domingo. Beleza? Fica um vídeo bem tranquilo mesmo. Bem diferentão. Então, quando você vai financiar? Você vai financiar, por exemplo, uma moto. Pô, eu vou trabalhar. Eu vou ganhar X valor. Você tem que ter ciência. Se você não tem, é a pior roubada você entrar no financiamento. Tá. E você vai saber os prós. Não, os prós não. Não acho que nem tem prós. Tudo contra. Mas é roubada. Porque você não tem estabilidade financeira pra arcar com uma dívida que vai te levar aí no mínimo 4 anos. Tá. Beleza. Eu vou te contar outras coisas de moto que um monte de gente compra e nem percebe. E é um monte de gente mesmo. E pode ter um monte de gente que vai criticar aqui nos comentários. Eu tô nem aí, tá. Tô nem aí. Já falei. Esse vídeo não tem nada a ver com tecnologia, que é o foco do canal. Vim aqui. Vamos num desabafo mesmo. Enfim, vamos lá. E aí, você tem que ter uma estabilidade financeira. Você tem que assumir aquela parcela. Financiou, você tem que assumir até o fim. Financiou, não volte atrás. Tá. Senão, você já está ferrado. Um financiamento é uma dívida com ou sem veículo. Entenda isso. Ah, mas se eu devolver, já era dívida? Não, não. Pelo contrário, você está mais ferrado ainda. Tá. Então, se você vai trabalhar, seja carro ou moto, tá. Isso é válido pros dois. Se você tem um salário fixo, você tem que separar a X valor pra esse financiamento. Porque se você não fizer, você vai quebrar e você vai se ferrar. Você vai devolver o veículo. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos imaginar que você devolver. Pagar o financiamento, você pagou, é teu. Já era. Existe uma informação que fica lá no documento da habilitação. E se eu lembrar, eu coloco aqui. E lá diz que... Quer ver? Eu acho que eu até tenho aqui. Quando você... Alienação fiduciária. Isso mesmo. Essa alienação é quando você financia o veículo. Porém, é assim. Tá no teu nome, mas se der BO, o banco pega. É nessa pegada. Beleza. Eu tô com as coisas abertas aqui no outro monitor. Beleza. E aí, você vai ter que devolver. Pra você devolver, você tem que transferir pro nome do banco. E normalmente é uma outra empresa que auxilia nessas cobranças, financiamento e entrega amigável. Você vai... Eu tive um custo porque isso aconteceu comigo, tá? E eu vou falar o porquê. Eu tive que devolver. Por conta de questões financeiras, negativo. Não foi nem por questões financeiras, tá? Eu fiquei puto com a concessionária. Puto demais. Como eu falei, esse vídeo é bem tranquilo. Então, esperando o que eu falar, falou. Porque deu um BO no veículo, onde os caras não queriam resolver. Não queriam resolver de forma nenhuma. Ficou lá por alguns dias. Quando eu fui olhar, tava do mesmo jeito. Os caras ainda me entregaram um aldo falando que resolveu. Então, eu fiquei tão puto, mas tão puto, que eu fui devolver a moto. E eu tô falando porque eu financei, tá? Só que não é... Ah, você tá falando isso aí porque você não fez. Não, eu fiz. Eu fiz. Eu entrei nesse mar de merda, tá? Essa é a verdade. Então, eu devolvi o veículo. E eu não tinha problema com pagar as parcelas. Eu poderia estar pagando até agora. Mas, graças ao bom Deus, eu devolvi. E você vai entender o porquê. Graças ao bom Deus. Tá? Beleza. Fui embora. Fiquei triste. Todo mundo ficou triste, né? Porque a moto não tinha nem feito os mil quilômetros pra primeira revisão. Então, a moto tava zero, praticamente. Mas eu devolvi porque era um BO... Pelo que eu vi, era um BO federal. Eu não entendo muito de mecânica de moto. Quem viu, me informou e tal. E os caras não queriam resolver na garantia. Então, devolvi. Mandei embora. Enfim, não vou falar sobre a concessionária, se eu recomendo ou não. Se eu falar aqui, praticamente eu não recomendo que você compre lá uma sinuca de bico e você tá ferrado. Beleza? Você repala as cartas se você for comprar lá. Sai fora. E vamos lá. Devolvi. Quando você devolve, costuma eles dizer que não, a moto vai pra leilão. E aí, por exemplo, você financiou lá os R$17.390. Se eles venderem por R$12,00, falta aí R$5.390. Esse R$5.000, você tem que pagar. Porque você deixou o banco indépto. Tá? Se passar, o banco até te devolve. Se passar dos R$17.390, o que raramente acontece. Então, no final, você fica endividado. Ou seja, tá sem o veículo e ainda tem uma dívida com o banco porque você entrou no financiamento. Tá? Como você vai pagar, não importa. Não vai gerar juros nem nada porque ele já não tem mais veículo nem nada. Mas você tem uma dívida com o banco, você tem que pagar. Como? Que Deus te abençoe e te ajude a pagar. Até aí, tranquilo. Isso é processo de financiamento como qualquer outro. Só que tem um problema, né? O meu problema foi a moto. Entreguei, parará, pederê. E vou contar o que eu fiz também. Calma, calma. Eu vou contar o que eu fiz. Calma. Eu não estou sem moto. Tá? Eu adquiri uma nova. Calma. Mas a gente já vai chegar lá. O caso é curioso. E aí, você pensa que você financiou a moto. Tem um detalhe que ninguém te conta. Quando você entra no Instagram, você vê essas propagandas aí. Moto Titã 160, 12 mil, parará. XRE 15 mil, parará. Fazer X mil, parará. E assim por diante. Isso é o valor da moto. Tem o documento. Quando... Olha o perigo. Olha o perigo. Presta atenção. Quando eu financiei, As documentações estavam inclusas. Isso significa que o valor da moto, possivelmente, Estava em torno de 15 mil, 16 mil. Mais mil e poucos reais. Mais mil e poucos reais. Foi. Despachante. Emplacamento. Eu nem sei se essa palavra diz isso. Emplacamento. Emplacar lá a moto. Licenciamento. IPVA do ano. Aí tem o serviço do Detran. Não tem umas taxas do Detran que tem para lá. Uns negócios assim. Tá? Deixa eu até... Eu vou abrir aqui. Aí eu falo para vocês. A lista das dívidas que tem. Mas a gente vai conversando. E aí, beleza. Os caras. Ó, abri aqui. Licenciamento. Tem o registro. Tem o honorário do despachante. Tem a placa da moto. Tem o IPVA. E ainda, dependendo da moto, tem o suporte da placa. Para não ficar soltando. Isso depende do veículo. Como eu comprei uma ou outra, é uma tabelinha aqui que o cara me mandou. Só que agora é lógico. Eu fui armado. Eu não sou besta. Me ferrei antes. Agora não. Agora não vou me ferrar mais não. Sou louco. Enfim. Fui louco. Agora eu não estou mais. E aí, beleza. Então, os caras pegam isso e jogam lá no financiamento. E aí, qual que é o BO? Quando você financia o veículo, você está financiando ali também os documentos. Aí, qual que é a lógica? Não é nem questão matemática, mas a lógica. Você tem o financiamento de 16.000. Vamos colocar 16.000. Ó. Para você entender a ideia. 16.000 mais 1.390. Certo? Ó. 16.000. Eu coloquei errado. Mais 1.390. Deixa eu ver. Isso aí. Vai dar os 17.390, que é o valor da nota. O cara fez essa nota e ainda colocou lá embaixo um monte de coisa incluída. Um monte de coisa. Vou até abrir para conferir. Deixa eu ver. Não tem nem a informação do documento aqui, ó. Nem a informação tem. Que normalmente não é notificado lá embaixo. Mostra. Nem isso tem. Aí, os caras falam. Ah, a gente dá tudo. É presente. Aham. Vai nessa. Ah. Conto do virário. Aí, beleza. Então, desse 17.000. 1.300 aí. 1.390. Foi documento. Uma coisa é você financiar 16.000. Outra coisa é você financiar 1.300. Ou seja, você pagou uma moto e meia e mais um pouquinho e pode ter feito o pagamento de um documento e meio. Olha que lindo. Porque você financiou. O banco pagou tua moto, tá? Pagou teu documento, tá? Mas você vai pagar agora uma moto e um pouco mais e um documento e um pouco mais. Porque os juros é o mesmo. Se você separar os dois valores e jogar os juros e depois somar, é a mesma coisa que você pegar os dois valores somados e jogar os juros. Dá no mesmo. Não tem diferença. Você separa. Separar o quê? Ó. Eu tenho três pedrinhas e uma pedrinha. Tem o mesmo juros aqui e aqui. É igual. Eles vão subir dentro da mesma porcionalidade lá na questão de juros. Depois você só soma de novo. Ah. Agora, se você somar e jogar os juros, não dá no mesmo? Dá no mesmo. Dá no mesmo. Pode fazer a conta aí que você vai ver que dá no mesmo. Ou seja, dependendo da concessionária, você financia o seu documento. Você paga um documento e meio. O que ninguém te conta. Ninguém te conta. E tem concessionárias pequenas que fazem isso também. E ainda o cara coloca fogos lá pra você sair com a moto. É, o cara te dá a camiseta pra você bater no pé. É, conquistei meu veículo. Ó, o veículo é meu. Meu veículo, minha moto. Ó, que moto maravilhosa. Potente. 150. Eu vou pegar as minhas e tal. Maluco, a moto é do banco. Se você não pagar o financiamento, você, ó. Você devolve a moto, meu amigo. Não é tua. Teu é quando você paga tudo. Aí é teu. Só que você pagou uma moto e meia. Então, não é teu. Enquanto eu estiver lá... Eu vou até abrir de novo aqui o documento pra eu lembrar a palavra. Alienação. Alienação fiduciária. Mano, que desgrama de novo, né? Põe lá. Tá preso ao banco, mano. Põe isso ali. Pra quê? Alienação fiduciária. Que ridículo. Enquanto eu tiver isso no documento, não é seu. Não é seu. Ali, quem eu tirou e falou... Veículo não é seu. Risco do banco tomar. É isso que tinha que pôr lá embaixo. Aí ficava claro. Entendeu? Aí muita gente vai falar... Não, Douglas. Mas você tem que entender o seguinte. Pobre só compra financiado. Não. Pobre não compra financiado. Impaciente compra financiado. Impaciente. Por quê? Porque financiamento você sai no dia com a moto. Se você tiver crédito, tem o seu nome limpo, tem movimentação com cartão de crédito. Meu, você faz compra ali e aqui. Você sai com a sua moto na hora, financiado em quantas parcelas você quiser. E lógico, quanto mais parcelas, maior os juros, tá? Você tem que ficar ciente disso. Inclusive, eu tava dando uma olhada. Vou pegar até a imagem aqui que eu mandei pra uma pessoa. Referente a financiamento. Cara, eu vou... Tem uma Titan. Eu nem sei como é que é essa moto. Titan. Os caras estavam financiando essa Titan. Possivelmente umas 150, 160. Deve ser isso ali. Não sei, tá? Aí o banco... O banco... O Santander. Motos pacote essencial. Vixe. Moto pacote essencial. Não sei pra que essência, hein? Vamos lá. 48 vezes de 791,57. Peraí, dito errado. 48 vezes 791,57. A moto, no final... Deixa eu ver. É isso mesmo. Ela vai custar 37.995,36 reais. 37 mil. Eu não sei o preço dessa moto. Mas aqui tá falando Titan. Titan de baixa cilindada? Eu sei. Eu também não sei. Vou pegar aqui Titan. Titan. Titan moto. Costuma ser de baixa cilindada. Tá? Essas que normalmente o pessoal faz iFood. É isso mesmo. 160. Normalmente é CG, 160 é Titan. Normalmente é essa daqui. Vou até dar uma olhadinha qual o preço dela. 15 mil. É isso? Mas deve ser isso mesmo. Deve ser isso mesmo. O cara 4 anos, 48 parcelas. É isso mesmo. É moto pro cara, às vezes, fazer entrega à noite. E no final ainda ser roubado. O que é pior, né? Porque essas motos é visada. Enfim. Então, é um tremendo de um B.O. E ainda, ó. Vou além, tá? 36 parcelas. 938,71. Diminui. Pra 33.793 reais. Deixa eu pegar o histórico aqui. Deixa eu ver se tem o histórico da calculadora. Eu acho que tem o histórico aqui. É isso mesmo. Diminuiu 5 mil. Quando você diminui um ano de parcelamento. Agora, 12 vezes. 12 vezes um ano. 2.210 vezes 12. Não vou colocar nem os centavos. Dá 26.520. Então, essa moto aí deve estar custando, por conta dos juros aí. Em torno aí de 15 a 17 mil reais. Com o documento embutido. Certeza que o documento tá embutido. Certeza. Os caras não vão te falar. O documento tá embutido. E o que que o banco faz? O banco paga a concessionária ali à vista. O banco tem cash. E você vai pagando parcelado com juros. Entendeu? E tem gente que vai lá, bate no pé. Com o pé, minha moto. Suada. Suada ou nada. Você tem que pagar a parcela. Até o final. Não é suada, não é teu. Esquece. Esquece essa ideia. Isso se chama impaciência. Não é ser pobre, não é ser rico. É ser impaciente. É isso. Então, cuidado. Cuidado com financiamento. Não vou entrar em consórcio. Porque consórcio tem um outro detalhe. Independente da carta, independente do veículo. Eu acho que alguns sabem, eu acho que alguns sabem, outros não. Mas eu vou só detalhar um ponto. Consórcio. Se você tiver focado num consórcio referente a um veículo específico. Vou dar um exemplo. Você quer comprar uma moto, uma Kawasaki. Vai. Kawasaki. Isso. Uma Vulcan. Da Kawasaki. Ela está em torno aí de 54 mil. Se você está lá pagando as parcelas do consórcio. Se o preço da moto subir. O valor da parcela sobe. E pode ser, assim, de surpresa, tá? Dependendo do consórcio, dependendo do que está no contrato. E no consórcio é um grupo de pessoas querendo a mesma moto e pagando. Se tiver um, um Zé Ruela, que não paga ou atrasa o da BO, atrapalha todos de serem contemplados. Ou seja, o seu sonho atrasa por culpa de um. Está entendendo? Então, cuidado. Ninguém te fala isso. Eu estou te falando. Tá. Como eu comprei a minha moto, à vista, à vista. Sem dever. E eu posso bater no propriedade. É minha. Não vai ter, por exemplo. A primeira vez, teve um caminhão, veio aqui e levou. Levou. Dessa vez não vai ter nada. É minha. Ela é minha. Agora é minha. Eu posso dizer com propriedade isso. Não está financiada. Não está consorciada com nada. Não tem nenhum. Não devo nada. Fui lá e paguei. No Pix. Ponto. Como? Você vai ter paciência. Tá. Paciência. Por que é o tema terror que eu coloquei na thumb? Porque é um terror, cara. Quem entra no financiamento. Você vai sofrer. Piorou. Quando você tiver que devolver. Você vai ver ela indo embora. Tchau. Tchau. E o cara colocando a tua moto, esmagando ela. Que foi o que fizeram. Foi o que fizeram. Não vou falar qual moto que é ainda. Tá? Você está assistindo esse vídeo. No domingo. Se você olhou o Insta, lá está a resposta. Eu tive ela uma vez. Entreguei e comprei de novo. Só que agora é a vista. Tá? Porque eu gostei muito. Minha esposa também. E quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer ir. Ponto. É vontade. Vontade é minha. Não devo satisfação para ninguém. Ponto final. Tá? Você vai fazer o que? Você. Vou te dar uma dica aqui. Fácil. Maravilhosa. 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 Precisa atenção. Você vai simular um financiamento. Vai lá. Você vai falar. Eu não vim comprar. Eu vim aqui só para simular. Tenho uma ideia. Você tem que ser resistente, cara. Você tem que falar não. Não. Mas está um preço bom. Não. Eu quero saber quanto está. Aquela moto que eu quero. Ela está quanto? Está 12. 12 mil. Está 12 mil. 15 mil. 15 mil. Pronto. 15. É a média das mãos. 15 mil. Tá. Vamos basear nesse financiamento aqui do cara. Do cara. Vamos se basear em 48 parcelas de R$ 791. Melhor. Melhor. Vamos se basear no que eu fiz. Tá. No que eu fiz. Quer ver? Isso mesmo. No que eu fiz. Melhor. 48 parcelas. O meu foi 48 parcelas de R$ 589. Deu total R$ 28.272. Eu paguei tudo. Tudo. Com os documentos. Com os documentos. A primeira vez foi R$ 17.390. Dessa vez. Foi R$ 16.200. R$ 16.300. Alguma coisa assim. R$ 16.300. Para arredondar. R$ 16.300. Tá. O que você vai fazer. Para chegar lá. Para você conseguir chegar lá. E pagar à vista. O que é teu. E poder negociar. Porque eu pude negociar. Quando você paga à vista. Você tem mérito para negociar. Eu fui e falei para o vendedor. Ó. É à vista. Melhora esse valor para mim. A maioria dos vendedores. Não muda o preço do veículo. Mas ele. Abaixa o documento. Eu não paguei o IPVA. E teve um outro documento. Que eu não paguei. Agora eu não lembro. Se é o licenciamento. Os honorários. Não lembro. Eu sei que ele me deu. Ele falou. Eu consigo tirar aqui. Eu não posso mexer no valor do veículo. Falei. Tá bom. Diminui um pouquinho. Tá ótimo. Eu economizei. Sobrou uma grana. Eu comprei um acessório. Com qualquer outro capacete. Essas coisas eu já tinha. Porque eu tive a primeira moto. Seria de menos. Enfim. Então. Diminui um pouco mais. Algumas coisas eu não paguei. Ele me deu. Legal. Tá. Ótimo. Agora vamos lá. Essa dica. Vai fazer com que você. Tenha o seu veículo. Sem financiar. Sem consórcio. Vamos imaginar 589. Vezes quanto? Vezes 12. Em um ano. Se você juntar. Todo mês. 589 reais. A parcela ali é 48 de 191. Nós estamos falando agora. De 48 de 589. Que era o meu financiamento. Se você juntar 589. Em um ano. Você tem 7 mil reais. Em um ano. Calma. Eu vou te dar uma outra dica ainda. Calma. Calma. Você está por fora. Calma. Tá bom. Vamos melhorar. Se você juntar 589. Vezes 16. Que é um ano e meio. Você já tem 9 mil 424 reais. Tá perto. Tá perto de 16. Tá perto. Se você pegar 589. Vezes 24. Você já tem 14 mil 136 reais. Esse valor já é negociável. Esse valor já dá pra você negociar. Por quê? Se você tiver um cartãozinho de crédito. Na pior das hipóteses. Você parcela os documentos. Tem cara que parcela em 3, 4. Os documentos você parcela. E a moto você é penchinha. Já lá e paga a vista. Ou que sobrar. Sobrar milzão da moto. Porque a moto é 15. Você tem 14. Pega os mil que faltam. O valor do documento. Soma. E parcela no cartão. Vai dar uns 2 mil e meio. Parcela no cartão. O que é 2 mil e meio? É um celular. É um videogame. É um monitor. Entendeu? É os lanches que você come o ano inteiro. Dá pra parcelar, pô. Ou então faz a vista. A melhor hipótese. É melhor ainda que financiamento. Se você for muito cara de pau. Que não precisa. Você faz a vista. Liga no banco e manda parcelar. Faz acordo. Mas vai ter um jurinho lá. Mas é melhor que um financiamento. Se eu te garanto. Ainda é melhor. Mas não. Não precisa. Calma. Aguarda mais um mês. Mais 589. E você já chega perto dos 15 mil. E aí já vai diminuir. Você evita o cartão de crédito. Mas você consegue parcelar. Tá bom? Agora. Vamos lá. 18 vezes 589. Opa. 589. Posso colocar errado. É meu filho. 589 vezes. Eu coloquei 24. Não 24 não. É 26. Isso aí. Já dá 15.314. Ó. Já dá o valor da moto. Já. Já dá o valor da moto. O meu foi 15.390. Mas 90 conto. Não. Gente de pinga. Você pede para sua mãe. Ela te dá. Já dá o valor da moto. Tá certo? 26 parcelas. Agora vamos lá. 30 vezes 589. Já dá 17.670. Passou do valor que eu paguei. Passou. Então vamos lá. Vamos arredondar aí. 29 vezes 589. Ainda dá 17. Ou seja. Vai dar em torno de 25 a 26 parcelas. Para você pagar a moto. A mesma que eu comprei. Mais os documentos. A vista. Nós estamos falando de dois anos em torno de dois meses. Dois anos e dois meses. Dois anos e dois meses. Então nós vamos fazer 28 menos 48. São 20 meses. Em quase mais dois anos. Você sem pagar nada. Diferente de você continuar pagando mais dois anos. Que é juros. Você está entendendo quanto ainda você vai ter que trabalhar. Para pagar o banco. Está entendendo que não vale a pena você fazer o maldito de um consórcio. Eu sei que esse vídeo está. Você vai falar. Nossa. Que chato ouvir isso. Eu sei que é chato. É chato. Ouvir. Não. Mas você está fazendo o cálculo ali na hora. Por isso que eu falei. Põe na velocidade 2. Se você não tem paciência. Mas. Se você não ouvir isso de mim. E eu estou te dando. Ah. Detalhe. Eu estou falando em juntar. Tem como você acelerar. O banco. Por exemplo. Nubank. Se você coloca a sua conta. Seu dinheiro lá. Ele vai rendendo. Se eu não me engano. É o CDI. Cara. Todo mês. Dependendo do montante. Você consegue por mês. Mais 100 reais. Isso já vai acelerando. Ah. Mas é só você. Mano. Mas sem conta ajuda. Sem conta ajuda. Cara. O IPVA. Às vezes uma moto. É 150 pontos. Você já. Esse 100 primeiro. 100 conto que entrou. Já é lá do documento. Parece que a gente. A gente não parece enxergar. Mas já é lá do documento. Do IPVA lá. Já é o emplacamento. Já é aquilo. Já é isso. Entendeu? Melhor do que você financiar tudo. E é uma roubada que os caras não te falam. Entendeu? E você se prejudica. Eu fui. Paguei a vista. Já coloquei um seguro. Coloquei o seguro da Porto. Estou pagando. Na primeira moto. Eu coloquei o da Porto. Estava 140. Esse aqui. Eu consegui por 160. Da Porto. Completasso. Completasso mesmo. Da hora. Só que você tem que ter o cartão da Porto. Para ficar mais baratinho. Ficar nesse valor. Qual a moto? Se você seguir o Insta. Se você segue o Insta. Você viu qual? Eu tive ela uma vez. E comprei de novo. Só que agora eu comprei a vista. Se você seguir o Insta. Você vai saber. Então vai lá. Tá? Então cuidado. Cuidado na hora de financiar. Vendedor passa a perna. Ele quer vender. Ele quer ganhar a grana dele. Eu não sei quanto um vendedor ganha de comissão por vender uma moto. Mas as concessionárias em média vendem em torno de 20 a 40 motos por mês. Cara é moto pra pomba mano. Eu acho que antigamente quem vendia cavalo vendia isso também. Antigamente quando as pessoas andavam a cavalo. Vendia 30, 40 cavalo. Acho que não né. Mas moto vende. E eu estou em São Paulo. São Paulo hoje em dia. Se você quer andar é moto. Daqui a pouco nem moto anda mais né. Aí vão estar por bicicleta. Aí você vai ter que financiar uma bicicleta. Depois você vai ter que financiar até pra andar. Tanto carro. Tanta coisa que não vai dar nem pra andar na rua né. Aí a velocidade mínima é 20. São Paulo já é 50. Eu não sei o que é o louco com essa velocidade. Enfim. Tem carro pra caminhar com carro. Mas toma o máximo de cuidado. Porque vendedor quer ganhar dinheiro e você pode prejudicar. Não entre em um financiamento. Se você não tiver uma estrutura financeira bem edificada. Tá. É basicamente isso que eu tenho pra te dizer. Ou você vai tomar. Você vai ver aquilo que... Os caras vendem isso como um sonho. Você comprar uma moto é um sonho. Cara. Quando eu comprei eu também achei isso. Mas só é um sonho. Depois você quita. Agora. Uma moto e meia. Então. Fica fora esse sonho. Então assim. Se você quer realmente. Realizar o seu sonho. Tenha paciência. Junta essa grana. Pague. Compre. E aí você vai falar. É meu. Eu não devo nada. Ninguém vai tomar. Não tenho risco. Eu não conseguir pagar. Se eu ficar desempregado. Tá pago. Tá lá na tua garagem. Ninguém vai te tomar. Tá pago. Agora. Se você ficar desempregado. Tem seguro ainda. O Santander ainda. Por exemplo. Tem seguros. Que ele paga duas. Três parcelas pra você. Mas dependendo da tua profissão. Você pode levar às vezes. Até seis meses. Pra conseguir um trampo. Então. Olha a dificuldade. E se. Quem tem moto. Só pra dar um rolê. Só pra dar uma volta. Imagina você ter que optar. Por ser entregador. Ainda usar a sua moto. Gastar ela pra caramba. Porque. Aquele emprego que você tinha. Tá difícil. Tá complicado. O mercado tá daquele jeito. Então. Junte tua grana. Vai lá e compre aquilo. A vista. É o melhor meio. E tem como. Mas você precisa ter paciência. Você precisa. Ter paciência. E na hora de financiar. O valor que eles vão colocar. Pra você pagar esse. De setecentos e noventa. De novecentos. Sem dó. Sem dó. Isso se eles não controlam. A questão de comissão. Taxa de juros e tal. Pra financiar esse valor pra você. Como eu falei. Eu acho que a maioria das concessionárias. Joga os documentos. E. Fora quando a moto é de leilão. Moto de leilão. Vem às vezes com problema. Tem concessionária que não olha motor. Tá andando. Tá ótima. Vamos ver o de fora. Arruma de fora. Maqueia ela. Você acha novinha. Linda. Bonitinha. Maravilhosa. Faz aquele marketing. Você financia. Uma e meia. Com documento. Pouco tempo. Passou os três meses. Que algumas concessionárias. Nem garantia direito não. De manutenção nem nada. Dá um pau federal. É do teu bolso que vai sair. Você tá entendendo? Olha o risco. Cuidado. Na hora de comprar. Veículo. Beleza. Eu acho que carro deve entrar na mesma. Na mesma roda de samba. Tá. Então tome o máximo de cuidado. Beleza. Um vídeo bem de boa. É longo mesmo. Põe aí na velocidade 2. Que é isso aí. Se você. Quem assistiu até aqui. É porque não quer se ferrar. Se você não assistiu até aqui. Eu espero que você se ferre cara. Porque eu tô te dando experiência de vida mano. Tá entendendo? É isso aí. Tá. Não tem cara mais legal do que eu. Não tem. Compartilhei uma experiência dura. Triste de vida. E. Um sonho realmente realizado. Porque eu paguei a vista. Eu esperei. Tive paciência. Tá bom. Um beijo no teu coraçãozinho. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou. Tenha um bom domingo. Já que esse vídeo vai sair no domingo.